Programa Mulher Total Agora nós vamos conhecer um tratamento que consegue fazer com que a gente elimine 70 centímetros de medidas. Regina, oligoflora, existe um tratamento que a gente consegue isso? Consegue sim, é a liponatural. A gente chama de liponatural porque é um procedimento não invasivo, sem corte algum, sem dor, sem sofrimento. A gente consegue esse resultado reequilibrando o metabolismo do corpo, reeducando a nossa alimentação, que é o que todo mundo já conhece, o que é muito difundido. A diferença é como a gente consegue isso. A gente consegue também fazer o metabolismo trabalhar direitinho. Isso, acertando as engrenagens do metabolismo. Ele funciona como um relógio, uma engrenagem vai levando a outra. É uma reação química que acontece em decorrência de uma que veio anteriormente a ela. Então a gente faz com que isso se organize, trabalhe em harmonia e aí as engrenagens se encaixam perfeitamente e faz com que o organismo funcione melhor. É como um relógio mesmo. Se você tem um relógio desregulado, ele não vai mostrar a hora certa. Pra você, a hora que você arruma as engrenagens, que uma encaixa na outra, aí ele dá a hora certa pra você. É assim que o nosso organismo funciona. E aí você, é o momento certo, você entra junto com o tratamento estético. Isso, o tratamento estético acontece simultaneamente a todos esses passos que a gente dá pra melhora metabólica, pra melhora alimentar do nosso cliente também. E quais seriam as indicações pro tratamento estético? Os aparelhos que nós utilizamos aqui na Oligoflora são aparelhos eletroestéticos de última geração, modernos, né? Bastante conhecidos também no meio, como o Mantos, que a gente já mostrou. O Mantos, que é ótimo. Aqui com vocês, ele é um ultrassom potente. O Cell Lise também? O Cell Lise também. Ele é um aparelho que usa corrente elétrica pra quebrar moléculas de gordura. A diferença, por exemplo, do Mantos, o mecanismo de ação é diferente. O resultado é semelhante. É que o Cell Lise, ele é um aparelho que consegue ir mais profundamente na camada de gordura. Então, se você tem mais de 8 centímetros de gordura... De camada? Isso, né? A gente vê isso fazendo a dipometria. Aí o Cell Lise é um aparelho mais indicado. Além disso, como ele tem vários canais, são vários eletrodos, você consegue trabalhar mais que uma região de queixo. Então, por exemplo, você tem a barriga que tá te incomodando. Aí que eu coloco o aparelho e vejo quanto tem de gordura ali. Com a dipômetro, você vê, né? Aí no caso, por exemplo, é necessário o Cell Lise. A gente viu que tem uma camada maior de 8 centímetros. E além disso, você coloca ele em outras regiões também. Você coloca ao mesmo tempo, por exemplo, no abdômen e nas pernas. Você consegue trabalhar culote, consegue trabalhar bumbum, interno de coxa. E o abdômen tudo ao mesmo tempo. O Mantus, como ele emite ultrassom, ele é um aparelho mais localizado, né? Porque você tem um tempo limite pra usar ele durante uma sessão. Então você vai trabalhar só o abdômen, ou só o bumbum, ou só as coxas, né? Se for um caso de redução maior. A não ser que você é uma pessoa magra já, que esteja querendo eliminar pouca quantidade de gordura, mas modelar o corpo. Aí você já consegue, numa sessão, trabalhar mais regiões. Entendi. E tudo isso, com todos esses processos, eu consigo eliminar até 70 centímetros de medida. Isso. É a Lipo Natural Fit, que a gente chama Fit Plus. É um programa de 15 sessões. Nesse protocolo, a gente conta, primeiramente, com a desintoxicação do corpo, que é fundamental pra que o trabalho dê certo. É a preparação do terreno. É a preparação, né? Exatamente. É uma fase que a gente chama de preparatória, mas que nela você já começa a emagrecer. A gente tem clientes aqui que perdem um quilo de uma sessão pra outra. É mesmo? Só com a desintoxicação? Só com a desintoxicação, né? Sim. É lógico que isso não é uma regra. Isso acontece com algumas pessoas, né? Varia, lógico, de cada um, né? Claro. Mas é possível conseguir. Então, além de preparar o organismo, ela já faz com que você perca peso. E faz com que você se sinta melhor também. Porque imagina, você tá eliminando coisas que fazem mal pro seu corpo. Ah, e quando a gente começa a se sentir melhor, Regina, a gente se anima mais, né? Com certeza, né? A pessoa chega aqui animada, né? Fica na expectativa pra próxima sessão, né? É. Fica numa ansiedade gostosa, né? Nossa, muito bom. Não vê a hora, né? De ver o resultado. Quando sobe na balança, sobe feliz. A primeira vez que sobe... Sobe feliz e desce feliz também, né? É. A primeira vez que sobe, ela fala, ai, não gosto de balança. Eu falei, calma que ela vai ficar sua amiga. Ela é sua amiga, não é sua inimiga. E isso vai acontecendo no tratamento. Elas já chegam eufóricas, querendo subir na balança. E batem palma na balança, fazem festa, né? A gente comemora junto, fica super contente com o resultado, dá os parabéns, né? Fala, parabéns, olha como você tá indo bem, tá conseguindo. E em quanto tempo a gente consegue esse resultado? Esse tratamento de 15 sessões, ele dura aproximadamente 6 semanas. Nós temos tratamentos mais curtos, mais longos, dependendo da necessidade de cada cliente também, né? E depois eu posso fazer só uma manutenção. Ah, com certeza, né? Faz, por exemplo, tem muita gente que gosta de massagem, então faz massagem modeladora. Ou faz o mantos, ou faz uma endermologia, né? Você pode ir fazendo pra manter. Mesmo porque, como a gente faz a ionização antes de cada sessão... Que é ótima, né? Exatamente, né? Que é a reposição dos minerais, que a gente verificou no seu mapa metabólico, né? Que estão em escassez no seu organismo. Então, antes de toda a sessão, mesmo na manutenção já do tratamento, né? A gente faz essa ionização e isso faz com que, assim, você não volte a ter sintomas que te incomodavam antes, né? Tanto estéticos, né? Quanto físicos mesmo, né? Em resumo, a oligoflora se preocupa com o emagrecimento, né? Que é isso que a gente quer mesmo. Modelar o corpo e com a nossa saúde. Exatamente, né? A saúde, qualidade de vida, bem-estar. Tem que ficar bem. Pega o telefone e liga pra oligoflora pra agendar a sua avaliação. É o 3377-4770. 3377-4770. É o telefone da oligoflora, agende uma avaliação. Tem custo a avaliação, Regina? Não, a avaliação é totalmente gratuita, personalizada. A gente dá bastante atenção pro cliente, ouve todas as queixas dele, estéticas, físicas. É um bate-papo muito legal. Nesse bate-papo a gente já começa a fazer orientações nutricionais, que são fundamentais. Principalmente focando a desintoxicação do corpo. Independente de qualquer coisa, né? Pra nossa saúde, pro nosso bem-estar, isso é importante. Então a gente incentiva, assim, uma alimentação saudável, consumo de produtos naturais. Isso faz bem, né? Pro nosso corpo, né? Físico, né? Por fora e por dentro também. Com certeza. Liga pra oligoflora. Regina, muito obrigada por mais informações. É tão bom a gente aprender, né? É verdade. E a gente vê a felicidade das clientes oligoflora. Elas ficam felizes mesmo com o tratamento. Até semana que vem, Regina. Obrigada. Até semana que vem pra você também. Um beijo carinhoso no seu coração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.